O que é a professora Elange? Eu gastei algum tempo preparando, estudando um material que fosse específico para as mulheres cristãs, adventistas. Então é um material, digamos assim, inédito e para mim também inédito para apresentar um tema dessa natureza para um público seleto como é o de vocês. O que eu quero, na verdade, fazer aqui com vocês na tarde é quase que uma conversa bem franca. Eu sou pai de duas meninas, sou casado já há 15 anos, então acho que entendo alguma coisinha do que é o universo feminino. Eu tenho um laboratório em casa. Eu achei engraçado quando aqui foi usado a técnica 1, 2, porque as minhas filhas devem estar rindo agora, elas estão comigo aqui. Porque em casa a gente usa a mesma técnica e funciona. E o interessante é que funciona sempre, desde a infância até a vida adulta. Eu espero não precisar usar mais agora, 1, 2, porque chega no 3, a gente não sabe nem o que faz muito. E agora, eu não previa o que ia fazer no 3. Ainda bem que nunca precisei usar o 3 lá em casa. Mas, enfim, o que eu pensei, para a gente começar realmente essa conversa franca que vamos ter aqui, era um texto bíblico que trate exatamente dessa questão da mídia, de como a gente se relaciona com a mídia, com os meios de comunicação. E sempre que eu falo sobre mídia e o poder dela sobre nossa mente, eu me lembro de Romanos 12, verso 2. Para mim é o melhor texto de Paulo, né? Para começar uma palestra sobre esse tema, de mídia e sua influência sobre nós. Paulo diz, eu usei aqui a nova versão internacional, o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse texto me responde algumas coisas, entre elas, o porquê de muita gente hoje não ouvir mais a voz de Deus. Alguns se questionam, mas por que Deus falava tanto com Abraão, com Isaac, com Paulo? Com Ellen White? E hoje parece que Deus está assim um tanto silencioso. Será que é Deus quem está silencioso? Ou é o fato de nossas mentes estarem moldadas, formatadas? Noutras versões diz assim, não vos amoldeis, né? Não vos conformeis ao padrão deste mundo, ao meio da desconformar-se, né? Mas se pensar bem, a origem da palavra é a mesma, molde e forma. Então é permitir que a mente seja formatada, a linguagem da informática hoje é essa, né? Moldada, transformada, não para o bem. Se a nossa mente está tão em contato com coisas aí do mundo, seculares, especialmente por causa da mídia, né? A gente acaba perdendo a sensibilidade. E aí não consegue fazer o quê? Olha lá. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O inimigo sabe como dessensibilizar nossa mente e criar uma barreira entre nós e Deus. E ele tem usado muito, sem dúvida, os alimentos. Foi falado aqui sobre isso, né? Mas também os alimentos que entram por outras janelas, como os olhos, os ouvidos e assim por diante. Pensa nisso aí, né? O pão, ele assume o formato do molde em que é colocado. O pão, ele assume o formato da forma, né? Daí vem o formato, forma, formato. E o cristão não pode escolher qualquer forma, qualquer molde, no qual colocar a sua massa, a sua mente, seus pensamentos. Nós temos que escolher muito bem o molde que vamos permitir moldar nossos pensamentos. E eu pensei no seguinte. Existem vários inimigos ideológicos que tentam deformar, tirar da forma e estragar, né? Deformar o cristianismo. E eu, como o tempo era curto, eu pensei em falar sobre cinco deles. Primeiro, o relativismo. Note que são vários ismos contra um grande ismo, que deve ser o que domina a nossa mente. Primeiro dos ismos, o relativismo. É tremendamente complicado, vou tratar disso daqui a pouquinho. O evolucionismo, secularismo, consumismo e o erotismo. São vários ismos, né? Claro que não são só cinco. Mas eu pensei assim naqueles que talvez estejam mais... que sejam mais perigosos para aqueles que tentam manter o cristianismo como seu molde mental. Vamos começar então tratando da questão do relativismo. Relativismo pode ser resumido naquela frase, né? Não existem verdades absolutas. Já ouviram isso? Já ouviram alguém dizer assim? Você é adventista? Que bom, né? Você é feliz assim? Porque eu não sou, mas eu sou feliz do meu jeito. Então o que importa é ser feliz. Já ouviram isso também? Isso é o relativismo. Essa ideia parece uma areia movidista, né? Você não tem mais um sólido fundamento no qual ancorar sua crença, sua fé. Porque cada um pensa o que quer, acha que a sua verdade é a mais importante e por aí vai. Eu costumo dizer o seguinte, que essa frase aí, ela já é autocontraditória. Porque na verdade, se a pessoa disser isso para você, amigo, não existem verdades absolutas. Você deve questioná-la da seguinte maneira. E essa que você disse agora, é absoluta ou não é? Porque a pessoa vai se contradizer, né? Se ela disser, bem, essa que eu falei agora é uma verdade absoluta. Então quer dizer que existem, né? Você acabou de dizer uma. Mas se ele disser assim, bom, nem a minha é uma verdade absoluta. Então quer dizer que você pode estar errado e eventualmente podem existir verdades absolutas. Quer dizer, de qualquer forma ele sai numa situação complicada, né? Nós cremos sim que existe verdade absoluta e para nós ela é bem expressa em João 8, 32. O que diz lá? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Então nós cremos uma verdade pessoa. Não numa filosofia, numa ideia mutável, que se transforma com o tempo, né? Jesus é imutável. Essa é a nossa verdade. E nós cremos que ela pode ser conhecida. Porque ele diz, conhecereis a verdade. E não só podemos conhecê-la, como ela vai nos libertar. Do quê? Das influências daqueles cinco ismos. Se nós permitirmos. Se nós tivermos contato com a verdade, que é Jesus. Se não tivermos contato com Jesus, não tem jeito. Um daqueles cinco ou outros mais, que o diabo tem aí um repertório bem vasto, né? Vai acabar moldando nossa mente. E perderemos a sensibilidade de falar com Deus. De conhecer a sua vontade, né? Olha só que texto fantástico. Inclusive foi citado na lição da Escola Sabatina da semana passada. Ato dos Apóstolos, página 431. Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem pareça mal. O que a moçada gosta de falar é aquela típica frase. Nada a ver, né? Olha, meu amigo, isso aí não está certo. Isso aí não é... Esse local não é correto. Você ir nesse local, não é bom assistir isso. Nada a ver. Nada a ver está aí na tela, olha. O diabo trabalha ferrenhamente para fazer com que a gente tenha o entendimento obscurecido, a fim de que o mal pareça bem e o bem pareça mal. Distorce. Transforma valores. Por quê? Não estão firmados na verdade. Então, veja só. O evolucionismo é o outroísmo contra o criacionismo, né? E eu vou dar só um exemplo que o tempo não permite aqui falar sobre esse tema. Eu gosto muito de falar sobre o criacionismo e tal, mas aqui não é o assunto dessa tarde. Mas só para vocês perceberem como a ideia naturalista, a que diz que nós somos animais racionais e que a moralidade é uma ilusão, porque na verdade se Deus não existe, quem é que estabeleceu normas de moral, padrões morais? Só para vocês terem uma ideia do perigo que é adotar pensamentos como o evolucionista na prática, porque ideias têm consequências. As pessoas que pensam de um jeito, em algum momento vão colocar isso na sua vivência, na sua prática. Um exemplo apenas. A revista Galileu publicou um tempo atrás uma reportagem, e eu extraí aqui apenas um trecho dela que diz assim, O seu namorado tem a péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma outra mulher, uma mulher atraente? Culpe a seleção natural. Que bom para esses caras, né? Colocar a culpa na seleção natural. Como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado, caçador, de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. Então, tem um dó dos seus maridos hominídeos, né? Dos seus namorados das cavernas. Porque, na verdade, não é culpa deles, se eles quiserem olhar para outra mulher. A culpa é dos genes que eles têm, que foram legados a eles pelos homens das cavernas, que eram caçadores. Boa desculpa, né? O camarada chega em casa com a marca de batom no colarinho e fala, querida, me perdoe, não fui eu, a culpa é dos meus genes. E ela vai aceitar aquilo, se ela for evolucionista, vai. Ela vai dizer, tá bom, querido, eu entendo. Eu entendo que foram milhões de anos de evolução, e você é resultado disso, né? Eu pergunto a vocês, mulheres. Vocês prefeririam casar com um evolucionista que coloca toda a culpa de seus maus comportamentos e tendências na evolução? Ou prefeririam casar com um criacionista que luta com Deus para ter uma mente pura e vencer suas tendências? O que você prefere? A escolha é sua, né? Então, não esqueça do julgo desigual, de tudo isso aí. Não é só teoria e não é só teologia, que já é muito importante, né? Mas é também uma questão de escolha racional. Você escreve seu futuro, escolhendo se prefere casar com um marido que crê que veio de um jardim ou se prefere casar com um marido que crê que veio de uma caverna. A escolha é toda sua. Infelizmente, as mentes já estão sendo moldadas desde cedo para aceitar essa ideologia satânica. Na edição número 50 da revista Mônica Jovem, agora a Mônica cresceu, né? E agora tem uma revistinha para a turminha da Mônica já jovem. Houve o casamento do século, né? A Mônica superou suas rusgas, brigas com o Cebolinha e os dois foram ao altar, se casaram. Cinco edições depois, a capa da revista é bem outra. É essa aqui. Olhe atrás o Cascão e o Cebolinha, a cara deles, né? E a cara da pobrezinha da Mônica. Adultério, sendo ensinado desde cedo. Triste, né? Mas é o pensamento evolucionista. Ele casou, ama a Mônica, mas fazer o quê? A tendência dele é essa aí. Ele é um ser humano, é um homem. É um macho caçador. É lamentável, né? E infelizmente, as crianças já vão se acostumando com essa ideologia desde cedo por conta dos meios de comunicação. Isso aqui é só uma revistinha, mas tem filmes, tem novelas e tem tudo mais, um vasto repertório. O outro ismo, dos cinco ismos, é o secularismo. Isso é um perigo, porque ele ronda também nossos arraiais, como diziam antigamente, né? Ele também ronda nosso rebanho, nossa igreja. Vida sem Deus, ateísmo funcional, porque eu garanto que é complicado você pensar que existe um adventista ateu, né? Mas ateus funcionais existem muitos. São aqueles que sabem que Deus existe, mas não se relacionam com Ele. Deus é um amigo distante, é um ilustre desconhecido, que Ele até ouve falar na igreja muitas vezes e tal, mas Ele não tem uma relação pessoal com esse Deus. Isso é quase que uma vida secularizada. Embora a pessoa até vá à igreja, ela até talvez tenha alguns hábitos herdados de família, mas onde é que está a religião verdadeira? O secularismo é um perigo. É um ismo que tenta formatar a nossa mente também e destruir o cristianismo em nós. E uma grande ferramenta usada para transformar-nos em pessoas secularizadas é o consumismo. Interessante, né? Geralmente, quando um adventista consciente, sei lá, aluga um filme, se houver uma cena ali indiscreta ou de violência gratuita, ele acelera o filme, ele corta, ele para, né? Mas eu nunca vi alguém interromper um filme ou não assistir, porque o filme tem conceitos de consumistas. Por que será que não nos choca mais isso? Será que já não assimilamos essa ideia? Já não nos tornamos consumistas também? Por isso isso não nos afeta? Não nos agride? Possivelmente. E o ciclo, a armadilha terrível do consumismo, ela consiste nesses passos aqui, ó. Primeiro, a mídia, o marketing, cria em nós uma insatisfação. Essa minha roupa aqui já não dá mais. Esse computador já está ultrapassado. Eu começo a ficar insatisfeito com aquilo. Aí você se rende e compra o objeto do desejo. Os homens são mais ligados à questão de tecnologia. As mulheres têm suas preferências e aquilo que as atrai mais. Sapatos, não sei, roupas, né? Enfim, uma série de coisas aí. Mas, enfim, você compra e aí, momentaneamente, você se dá por satisfeita. Está feliz? Aquilo que parecia ser a solução para as suas frustrações foi adquirido. Só que a mesma indústria do consumismo que criou uma insatisfação em você desenvolveu produtos que são, que têm uma obsolescência programada. Ou seja, eles vão durar tantos meses apenas para que depois surja outra marca ou surja um outro, um computador mais possante do que aquele que você comprou e que vão dizer para você também o seguinte, olha, aquele que você comprou era bom, mas olha, já está ultrapassado. Agora a moda é outra. Agora o computador de ponta é outro. E você está ficando para trás. Quem gosta de ficar para trás? Quem gosta de ser desatualizado? E gera em nós, de novo, uma insatisfação. E entramos na armadilha circular do consumismo. Lamentavelmente. Temos que ter consciência disso para não entrar nessa armadilha, para nos satisfazermos com aquilo que temos. Olha só. Em lugar da vida simples que a Bíblia prega para nós, Jesus ensinou sempre uma vida simples, para nos contentarmos. Paulo diz isso, estar contentes com o que temos. O que a mídia propõe é sofisticação e consumo. Essa atriz americana aqui, Yasmini Blitz, ela tem uma frase que sintetiza perfeitamente mal, eu diria bem, né? Bem, mas mal, essa ideia do consumo desenfreado. Ela disse uma vez o seguinte, minha fantasia é assistir a um canal de compras com um cartão de crédito na mão enquanto faço amor e como ao mesmo tempo. Complicado, né? E a nossa atriz brasileira, a Susana Vieira, não deixou para o menos. Ela disse uma vez o seguinte, não é defeito a gente querer se cuidar. Até aqui está bom, né? Mas manter a forma, ficar bonito, não adianta querer se purificar espiritualmente, se evangelizar, se não tiver beleza, porque ela é a primeira coisa que conta para valer. Dá dó, né? E quando isso acabar, isso que conta para valer, quando não tiver mais, o que sobra? Né? Agora, a psicóloga Denise Ramos, ela diz que, de modo geral, o consumo está profundamente associado às carências e frustrações da vida contemporânea. As pessoas estão muito carentes hoje em dia, muito frustradas com uma série de coisas. E é nesse vácuo que entra o consumo, o consumismo. E ela diz assim, muitas vezes, o consumo, o consumismo, supri uma fantasia. Se eu comprar tal roupa, serei mais bonita, poderosa, feliz. Esse é o pensamento, aquilo que está lá por trás desse consumo desenfreado. Mas eu pergunto, torna a pessoa feliz? Ou só dá uma dose de dopamina por alguns segundos, minutos, poucos dias, talvez, e depois volta tudo normal e a insatisfação se instala de novo. Esse autor, Sigmund Bauman, que é um grande pensador, nesse livro aí, Vida para o Consumo, ele diz o seguinte, que, sem a repetida frustração dos desejos, a demanda de consumo logo se esgotaria e a economia voltada para o consumismo ficaria sem combustível. A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros e assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles. Então, uma indústria cultural para nos tornar infelizes, felizes, infelizes, felizes, momentaneamente. Essa é a armadilha. Não caiu nessa. Não nos permitamos cair nessa armadilha. Olha só, esse estilo de vida consumista contaminou também os relacionamentos. Isso é o pior de tudo. se fosse só comprar coisas ainda, está lá. Não é bom, mas, enfim, fica só restrito a isso. Mas esse tipo de pensamento contamina também as relações humanas. E o que acontece? Cada vez mais pessoas namoram e casam para consumir um produto. O namorado, o cônjuge, e se não gostar do produto, o que faz? Troca. Aí está o pensamento consumista. Utilitarista. Não gostou do namorado? Não gostou do marido? Não gostou? Troca. Você não está acostumado a fazer isso já com produtos? Então, essa é a perversidade da mídia que transforma as pessoas em consumistas. Transforma também os relacionamentos em algo para consumo. E descartáveis como uma roupa, descartáveis como um sapato. É triste isso, mas é o que a gente está vendo hoje em dia, lamentavelmente. E o consumo mentiroso? Também é triste. Um dia eu passeava com a minha filha no nosso bairro e eu vi essa propaganda aqui numa lanchonete, eu voltei em casa, peguei minha câmera e tirei uma foto. Porque eu achei o cúmulo da propaganda mentirosa e irresponsável, se eu posso dizer assim, porque olha só, o slogan da bebida alcoólica ali é viva. Viva? Naquela mesma semana, curiosamente, a revista Veja tinha publicado essa matéria aqui de capa, o álcool e o cérebro dos jovens. E a reportagem, baseada em fatos, pesquisas científicas, dizia o seguinte, que apenas uma dose de álcool já é capaz de prejudicar o raciocínio e a capacidade de detectar erros. Eu posso colocar a palavra pecado aí? E nesse momento eu entendo, não nesse momento, já entendi isso antes, mas eu reforço a minha convicção de que o diabo inventou a cachaça, a cerveja, bebida alcoólica, porque se esse negócio consegue prejudicar o raciocínio, mesmo uma pequena dose e também baixar minha autocrítica a tal ponto que eu não consigo mais nem perceber que estou errando e pecando, quem inventou isso? Mas o que diz a mídia? Viva! Alegre-se! Festa! Festa! Olha só que interessante, que tristemente interessante. O dado é o seguinte, cerca de 50% das mortes em trânsito estão relacionadas com álcool, consumo de álcool. 50% das mortes em trânsito tem que ver com consumo de bebida alcoólica. Pergunto, o slogan correto é viva ou seria outra palavra? Morra, né? Beba com moderação. Ah, faz favor. Como se nenhum alcoólatra comece bebendo um barril. Eles começam sempre com moderação. Mas quantos conseguem moderar? Pergunta lá no trânsito, quantos foram moderados e começaram com a ideia de ser moderados. Triste, né? Mídia, consumista, mentirosa. A verdade está aqui, mas geralmente não é colocada em capas de revistas. O álcool é mais prejudicial para a sociedade do que o crack e a heroína. Sabiam disso? E o crack e a heroína fazem um estrago tremendo, mas o álcool faz mais ainda. Além disso, o álcool mata mais do que a AIDS, tuberculose e a violência. Nosso país morre muita gente por causa da violência. Da AIDS também, mas o álcool mata mais que isso aí. E vem a mídia irresponsável e diz viva, festa. Eles querem o dinheiro que o marketing dessas coisas dá, na verdade. O que dizer do outroísmo? Aquele outroísmo dos cinco que tentam deformar o cristianismo e moldar nossa mente, o erotismo, a moral em franca decadência. Veja só que interessante, em 1971, um ano antes de eu nascer, já estão calculando agora aí, os pontos de matemática, um ano antes de eu nascer, uma propaganda publicada numa revista deu o maior escândalo. simplesmente porque colocaram assim, eu sou o Cherio, voe comigo. A mulherada mandou um monte de cartas para a revista revoltadas. Que história é essa? Convidando meu marido para voar com ela? O que é isso aí? Então você percebe como a sensibilidade moral ainda era bem forte. Isso aqui gerou protestos, apesar de que houve um aumento na venda de passagens também. 23% de aumento de passageiros naquela companhia aérea. Certos bobos acharam que iam encontrar a Cherio lá. Mas enfim, revolta, manifestações, hoje em dia, 43, é isso? 42 anos depois, o que acontece? Ninguém se choca mais com esse tipo de coisa. Tudo isso por R$ 25.990. Eu estou falando do Gol. Não estou falando dessa mercadoria, mas desta. Percebe? a coisificação da mulher. Ninguém reclama mais. Isso aqui, pior ainda. Cerveja, mas quem que sai ali do copo? A mulher. A mulher é cerveja? A mulher é um objeto? A mulher é algo para ser consumido também? Ninguém reclama mais disso. A imprensa silencia, as mulheres mesmo não se manifestam mais. Em 2006, na Copa do Mundo, essa propaganda foi estampada em todas as revistas e jornais do Brasil. Da Skol. e ali tem um camarada com uma cartaz, né? Numa só propaganda eles detonam um monte de valores, de princípios. Ele diz assim, não me filma, minha mulher acha que eu estou no médico. Quantos valores são detonados aí? Mentira. O que mais? Hã? Adultério. Ele está ao lado de uma mulher ali festando, né? O que mais? Infidelidade, né? E alcoolismo. Genial, né? Temos que admitir. Infelizmente, genial. Porque numa só campanha de marketing eles detonam vários princípios. Alguém reclamou? Não, é festa. Por contraste, infelizmente, o que a gente encontra em revistas para meninas como a Criativa, em 2008, a revista traz uma nota sobre o Kaká. Acho que é um dos, um dos, ou o único jogador que ainda procura ter uma vida, né? de boa conduta. Disse ter casado virgem, tem a sua esposa, tem a sua família, né? Mas o que diz a revista? Infinitamente sem graça, nem sal. Evangelico, até outro dia ele se dizia virgem. Olha a exclamação, como se isso fosse um absurdo, né? Algo inédito. A imagem que passa é a do bom moço que só faz sexo de luz apagada e debaixo dos essóis. Quer dizer, o Kaká, por ser assim, é um cara sem graça e nem sal. Agora, legal é o Ronaldinho, né? Esse dá Ibope, esse casa descasa, sai com travesti e esse dá Ibope, ele vende jornais, dá reportagens e assim por diante. O Kaká, para mídia secular, é um cara sem graça. Estão percebendo a inversão de valores? O que acontece se nossos jovens na igreja só consumirem esse tipo de mídia? Você acha que com o tempo não vão também ter os seus pensamentos e valores transformados? Eu não tenho dúvidas. E eu não tenho dúvidas porque que hoje em dia é tão difícil pregar sobre valores, pregar sobre castidade na igreja. Porque a maioria até ouve, mas muitos lá no fundo pensam, isso aí é um discurso ultrapassado. Por quê? Não vos amoldeis a este mundo, diz o apóstolo Paulo. Porque se você for moldado pelos padrões do mundo, pelos ismos do mundo, você não vai mais perceber os padrões de Deus. Você não vai mais dar valor àquilo que Deus ensina. Porque você vai achar isso ultrapassado. Sem valor. Olha só, as ditas revistas femininas, o que elas têm ensinado para as mulheres. Eu vou destacar apenas algumas chamadas aqui para vocês verem o foco dessas revistas e como esse foco é distorcido. Por exemplo, a revista Gloss, sexo. Porque mentir faz parte do jogo. Mentir faz parte do jogo. Revista criativa, muito sexo. Revista Women Health, sexo. Revista que ativa, né? Sexo, elas revelam. Revista Cláudia, a chave do sexo, feliz, tal, tal, tal. Revista Marie Claire, muito sexo. Revista Lola, sejamos pornográficos. Revista Nova, mais sexo. Mas sabe o que é estranho? Uma pesquisa feita em 2002, pesquisa científica, apontou o seguinte dado curioso no Brasil, que é tido como um país bastante liberal, bastante ativo, se eu posso dizer assim, né? Metade dos homens e 70% das mulheres estão insatisfeitas com a sua vida sexual. Ué, mas as revistas falam tanto de quantidade, né? Faça, vocês viram ali a ênfase, né? Faça mais, faça mais, seja pornográfico, seja não sei o quê. Mas 70% das mulheres, apesar desse bombardeio, estão insatisfeitas. Aí foram descobrir por quê. Sabe qual foi a descoberta? Estão insatisfeitas porque está faltando romantismo e compromisso. Interessante, né? Mas você já viu alguma revista como a Nova, a Cláudia, a Marie Claire, dizendo, pratique sexo após o casamento, porque ali tem compromisso, né? Com romantismo, com a pessoa certa. Você vê isso aí? Não, ali fala até de mentira, né? É melhor mentir e tal. Fala de casos e assim por diante. Os fatos revelam que as pessoas estão sofrendo. Estão insatisfeitas. Uma outra pesquisa mostrou que as mulheres evangélicas geralmente relatam ser mais felizes com a sua vida sexual. Interessante, né? Mas você vê isso em alguma revista secular? Esse dado? Por que será que as evangélicas são mais sexualmente felizes? Será que elas encontraram aquilo que as outras não encontraram no sexo casual, no sexo sem compromisso? Parece que sim, né? Parece que os dados estão indo nessa direção. Olha o que dizem também as pesquisas, que a constante exposição do erotismo na mídia leva a sexualização precoce e o sexo sem romantismo e compromisso leva a depressão. Quanto mais expõe, se expõe o sexo, o erotismo, o sensualismo na mídia, mais os jovens estão se iniciando precocemente no sexo. E quanto mais precoce essa iniciação, claro, menos compromisso e romantismo. Eles não têm essa habilidade emocional para lidar com isso. E quanto mais isso acontece, mais depressivos estão ficando. Hoje nós temos uma geração altamente depressiva. Claro que há vários motivos para isso, várias causas, mas certamente uma das grandes causas é essa questão da sensualidade exacerbada que tem levado jovens, adolescentes a uma iniciação bem precoce e a depressão consequente. Olha só, que armadilha é essa? Jovens infelizes recorrem a sexo e drogas, diz pesquisa. Você percebe que é uma armadilha circular aqui também, como a do consumismo? O que acontece? Por pressão da mídia e do grupo eles se iniciam cedo, se frustram, se deprimem e uma vez deprimidos e tristes eles buscam nas drogas e no sexo a satisfação. E aí acontece essa armadilha circular. Frustração, busca de prazer, mais frustração e vão se afundando, vão se afundando e se afundando. Triste, né? Muito triste. Agora, o oposto nos mostra que a Bíblia tinha razão, sempre teve razão. Olha só que interessante, morar junto sem casar causa depressão. Morar junto sem casar causa depressão. Quem está dizendo isso? É o pastor? Não. São pesquisas científicas. Mas o que dizem os filmes? Sexo sem compromisso. Não falam sobre morar casado. Não falam sobre esperar para ter um relacionamento correto. A abstinência antes do casamento ajuda a vida sexual. Olha que interessante. O que o mundo pregue é test drive, né? O que o mundo pregue é experimente antes para saber se é conveniente, se você vai gostar, se você vai querer. Mas o que as pesquisas estão mostrando é o seguinte, aqueles que se abstiveram do sexo antes do casamento, no casamento são mais felizes. O que você prefere? Seguir o marketing mentiroso ou a Bíblia Sagrada e os fatos científicos que sempre estão de acordo com a Bíblia Sagrada? A escolha é sua. Mas as consequências também são suas, né? Dessas escolhas. Mas ainda, casamento é bom para a saúde física e mental. Concordam? Um bom casamento é bom para a saúde física e mental. Tudo aponta para o fato de que juntar-se, experimentar, não leva à felicidade. Mas mostra que morar junto, casados, e esperar para o casamento e ter um bom casamento, isso traz felicidade. Isso traz satisfação verdadeira. Então, é só nós sermos um pouco inteligentes e consagrados, né? Para tomar as decisões corretas. Eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês. Posso acreditar que vocês vão fazê-la? Chegando em casa, você vai abrir o blog criacionismo.com.br Eu não tenho tempo aqui de tratar desse tema, mas eu achei esse artigo, esse livro, fantástico. Pena que não foi traduzido em português ainda. Hooked. O que o sexo casual tem feito com o cérebro das pessoas? É muito interessante. Como eu não tenho em português, eu fiz uma longa resenha, umas 15 páginas desse livro, comentando os pontos principais do meu entendimento. Então, você vai lá criacionismo.com.br e no buscador do lado ali, você digita Hooked, que é o título do livro, ou então, esse título aqui, Consequências do Sexo Fora de Contexto. E eu quero que vocês se comprometam comigo de que vão ler esse artigo em casa. Pode ser? Quantos vão cumprir essa tarefa de casa? Beleza. Então, eu posso avançar aqui. Leia assim e por favor, passe adiante. Na igreja, se puder, faça lá um culto jovem, um debate com os jovens e apresente esses argumentos porque é assim, um, funciona, porque é o seguinte, hoje em dia, por causa da mídia, está difícil você argumentar com os jovens de que sexo antes do casamento é pecado. Alguns vão dizer assim, ah, mas eu não ligo. Pecado, isso aí é relativo, relativismo, né? Mas quando você apresenta alguns argumentos científicos que confirmam que não é bom praticar isso antes do casamento, alguns se convencem, porque veem que a ciência, mais uma vez, está de acordo com a Bíblia, né? e isso se junta aos argumentos que nós temos. Os autores falam, os autores que são cientistas falam dos neurotransmissores, né? Que estão envolvidos ali na questão do amor, do relacionamento, do contato entre homem e mulher. E no caso das mulheres, um hormônio que vocês conhecem muito bem, porque especialmente as lactantes, né? Quando estão amamentando, secretam muito desse hormônio no cérebro e por isso também se apegam muito intimamente ao bebê, coisa que os homens nunca vão entender porque eles não têm essa relação bioquímica mesmo, é a ocitocina. Mas a ocitocina não age apenas nas lactantes, ela age também quando você tem contato com alguém íntimo. Um abraço libera a ocitocina. A relação sexual inunda o cérebro da mulher de a ocitocina. E esse hormônio é chamado hormônio do amor. Ele liga, por isso que eu coloquei aqui uma fita adesiva, né? Como, para vocês lembrarem do que eu estou falando? É uma cola, ela liga homem e mulher nessa relação, assim como liga também a mulher e o filho, né? Agora acontece o seguinte, aqueles que abusam dessa ligação neuroquímica vão estragá-la em certa medida. O que eu quero dizer com isso? Quem gosta de ficar. Então você fala isso para os jovens da igreja, né? Quem fica, termina, fica, termina, ou só fica, só fica, é como a fita que você cola, descola, cola, descola. O que acontece com a cola com o tempo? Ela perde a aderência. Você danifica o mecanismo que foi criado por Deus para te ligar intimamente a um homem. E só depois por milagre de Deus e por exercício futuro é que você vai conseguir talvez recuperar esse mecanismo. Mas você está se prejudicando. Você está prejudicando sua relação com o futuro marido já. Sendo irresponsável na adolescência, na juventude. No homem não é diferente, tem a vasopressina. A vasopressina tem um efeito semelhante ao da ocitocina nos homens. Então os homens que são promíscuos, estão também se preparando para ser promíscuos talvez no casamento. A menos que Deus intervenha. Ele se converta todo o coração e peça, Senhor, cura esse estrago que eu fiz na minha mente. Nos meus mecanismos neuronais. Por que passar trabalho? Por que não se preservar e garantir um futuro feliz com a pessoa que Deus escolheu para você? por que não permitir que Deus depois use o que ele criou ou citocina ou vasopressina para ligar você de forma bem íntima com a pessoa certa? E tudo isso gera descargas de dopamina. Isso é gostoso demais, né? A dopamina ela é neutra. Aí que está o perigo, né? A dopamina é aquele neurotransmissor que dá prazer. Vai dar prazer em você se você tomar Coca-Cola mas também dá prazer se você tomar suco de uva. Você que escolhe. que prazer você quer tomar? Ter. A dopamina é neutra. Vai dar prazer no sexo responsável? Vai. Mas pode te acostumar com esse prazer. Vai dar prazer na pornografia? Vai. Mas pode acostumar você a esse prazer. Então você racionalmente escolhe aquilo que vai lhe dar prazer. Que é prazer com o marido ou que é prazer irresponsável? Você acostuma o seu cérebro. Então é preciso ter muita responsabilidade mesmo, né? Para usar aquilo que Deus nos deu como um presentão. a dopamina é um baita presente mas tem que ser usada com responsabilidade porque nós somos seres racionais e mais espirituais, né? Mas eu vou aqui só um resumo porque o artigo lá trata disso em detalhes. Leia, por favor. Eu quero agora falar com vocês de um tema assim, bastante sensível. Eu até trouxe minha esposa pra me defender depois se alguém quiser me bater. Eu posso abrir o coração com vocês sobre um assunto sensível aqui? vamos lavar um pouquinho de roupa suja aqui em casa? Não me entendam não me tenham por malvado nem me tenham mal mas é um assunto que precisa ser tratado, né? Como você quer ser vista especialmente pelos homens? olha que coisa interessante uma pesquisa publicada no Telegraph diz o seguinte que os homens realmente veem as mulheres meio vestidas ou seminuas como objetos sabe o que eles descobriram? que quando um homem vê uma mulher que não é aquela com quem ele está relacionado sentimentalmente uma mulher qualquer passando lá seminua ou mal vestida o mesmo centro no cérebro dele que age que reage ao ele ver um martelo ou um carro vai ser acionado quando vira essa mulher ou seja mulheres mal vestidas são vistas por homens como objetos e não é tanto culpa deles agora mesmo porque isso é cerebral cabe a quem então evitar que esse olhar a tenha como objeto? aquelas que se vestem né? eu não quero parecer machista aqui de jeito nenhum estou falando de ciência né? vocês estão percebendo são pesquisas aqui e tudo mais e eu quero levar-nos a uma reflexão sadia sobre esse assunto olha só a revista Você S.A. alguns anos atrás publicou uma matéria sobre a importância do vestir-se corretamente para a entrevista de emprego por que eu trouxe isso aqui? porque se as mulheres quando vão fazer uma entrevista de emprego se preocupam com isso será que as mulheres cristãs não tem que se preocupar muito mais? porque o nosso objetivo é muito mais nobre do que só ter um emprego concorda comigo? se concorda eu avanço tá então o que diz a matéria? certo e errado o que é errado numa entrevista de emprego? decote baixo calças justas maquiagem excessiva e por aí vai tem vários itens aqui que eles apontam o que é certo? não precisa nem descrever tá lá a diferença você percebe a diferença? então o que eles dizem é o seguinte não atraia a atenção para o seu corpo porque o entrevistador se for homem pior ainda ele não vai avaliar você por sua competência mas por outros atributos eu fiquei pensando puxa mas isso é totalmente aplicável ao contexto da igreja né uma vez perguntaram a Lília Wittfibbe aquela jornalista por que você não se maquia mais? você não usa roupas mais atrativas? ela falou assim porque eu quero chamar atenção para a minha reportagem não para mim nossa mas que lição né o que uma cristã diria nesse caso? eu quero chamar atenção para Jesus para Deus não para mim olha como o mundo nos dá lições às vezes né então não esqueça dessa reportagem aí claro nós temos que evitar extremos não é isso que estou pregando aqui de jeito nenhum né aliás os extremos são sempre perigosos e inadequados né não podemos ir a extremos só que já que eu mencionei a burka deixa eu citar aqui uma reportagem que eu li um tempo atrás também que me chamou a atenção uma jornalista descobriu que curiosamente o Brasil estava exportando muita lingerie para países islâmicos países muçulmanos nos quais as mulheres geralmente se cobrem todas e ela foi atrás disso aí mas o que está acontecendo como assim países islâmicos comprando lingerie brasileira e ela foi pesquisar isso foi para alguns países fazer a reportagem e ao conversar com algumas muçulmanas notem a questão não é pregar aqui machismo roupa x e y a questão é a sabedoria que ela obteve daquela mulher e a própria repórter que eu acho que não é cristã adventista com certeza não é mas ela aprendeu uma lição interessante ela perguntou para a mulher escuta para a muçulmana por que vocês compram lingerie do Brasil que é geralmente uma lingerie assim meio famosa por ser mais sensual e tal vocês se cobrem todas para que? ela falou assim pelo seguinte nós nos vestimos procuramos ser sensuais para os nossos maridos e os que estão na rua não tem nada a ver com isso a mulher ficou pensando seriamente nesse assunto que sabedoria o que muitas no ocidente fazem é se trajar de modo sensual e bonito talvez para andar fora e quando o marido chega a encontro de pijama rasgado não é verdade? invertem a situação está totalmente errado né? então a própria repórter ao publicar essa matéria numa revista secular repito reconheceu a lição da mulher islâmica interessante né? tira toda a questão do machismo e tudo mais daquela cultura né? mas extraia daí a lição profunda que está contida nessas conclusões olha só Jaqueline Blender uma terapeuta sexual na revista Veja Mulher em 2003 escreveu o seguinte que não é novidade para ninguém mas sempre é bom lembrar muitas mulheres desconhecem o fato de que diferentemente delas que precisam de um estímulo sensorial para despertar o desejo o estímulo do homem é o que? olha o garotinho lá danado olha aqui a foto ele não está olhando a foto então não é bom não podemos esquecer esse detalhe aí que as terapeutas inclusive de fora aí da igreja sabem e repetem esse livro aqui é muito interessante do pastor Joshua Harris sexo não é problema lascívia sim lascívia é ele diz assim a lascívia obscurece e torce a verdadeira masculinidade e feminilidade de maneira nociva transforma o desejo bom de um homem de conquista em captura e usufruto bem como todo desejo bom de uma mulher de ser linda em sedução e manipulação não esqueça prazer e poder a lascívia afeta os dois homem e mulher mas ela tem efeitos diferentes isso aqui é interessante geralmente parece que homens e mulheres são tentados pela lascívia de duas maneiras diferentes singulares os homens são tentados pelo prazer que a lascívia oferece enquanto as mulheres são tentadas pelo poder de controle e manipulação que a lascívia promete poder e prazer é bom saber disso pra evitar exercer esse poder maligno e é bom saber isso os homens pra evitar de buscar prazer naquilo que não é listo é uma questão delicada e que muitas vezes eu entendo que até as jovens da igreja não saibam disso e até fazem talvez movidas pela pressão pela mídia e tal e esquecem olha só que foto emblemática Andressa Mendonça a esposa do Cachoeira numa CPI olha só ela com a expressão de poder toda feliz porque está sendo observada e os nobres deputados não conseguem esconder pra onde estão olhando é um reflexo tremendo dessa realidade que o pastor Helris escreve em seu livro outra pesquisa interessante o efeito causado pelas curvas das mulheres no cérebro dos homens é similar ao causado pelo consumo de álcool e drogas dopamina de acordo com o estudo olhar uma mulher de formas exuberantes ativa uma área associada ao sentimento de recompensa mesmo local atingido quando submetido a ação de substâncias químicas o homem tem que ser viciado em quem nas curvas de quem da sua esposa aí sim Cantares o livro de Cantares é fantástico provérbios também o que diz lá Salomão que a embriaga-te não fala ali com as carícias da tua mulher embriagar-se dopamina agora se as demais mulheres não se trajarem corretamente isso vai ser uma tremenda tentação para que os homens se embriaguem no que não devem na igreja especialmente nós temos que ter todo esse cuidado viciados nas esposas olha como o diabo vai conduzindo as coisas de tal forma que as pessoas vão se acomodando se acostumando e se amoldando observe as roupas desses jovens aí na tela isso choca vocês hoje em dia? não mais né? mas 10 anos atrás calça leg era usada com uma camisa por cima com o tempo a camisa foi encurtando foi se tornando mais justa e hoje é normal andar de calça leg sem mais camiseta por cima por quê? e por que vocês disseram não, acho que não choca porque a gente vai acostumando com as coisas tudo é assim é que nem aquela história do sapo que você coloca na água fervendo ele pula né mas se colocar na água fria nunca vi a experiência sendo feita nem quero mas dizem que se você colocar água fria para esquentar o sapo morre cozinhado e não pula a mesma coisa o diabo vai acostumando a gente vai moldando a gente Ellen White há 100 anos há mais de 100 anos escreveu o seguinte foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo alguns têm feito isso e estão rapidamente perdendo seu caráter santo olha aí a dessensibilização peculiar que deveria distingui-los como povo de Deus foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda desses últimos dias que diferença que mudança não há você acha não houve mudança? olha só faça uma pesquisa sobre o vestuário dos povos pagãos que rodeavam Israel naquele tempo não mudou muita coisa porque se você observar no Egito havia nudez roupas justas na Grécia em Roma havia roupas curtas transparências essa era a roupa típica das mulheres pagãs justas curtas transparentes a roupa das judias era diferente? interessante não? faz pensar né? a roupa das mulheres hebreias sempre foi diferente você nunca vai ver entre as mulheres hebreias transparências roupas justas ou curtas os princípios que a gente deve seguir até hoje né? decência bom gosto e o que mais? isso que a gente conhece né? os princípios são os mesmos as modas mudam a gente tem que se adequar à moda mas jamais transgredir nossos princípios por causa da moda olha que texto interessante de Jó você conhece muito bem Jó disse eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cubiça para as moças mas eu convenhamos as moças podem ajudar não pode? claro o outro texto diz assim as mulheres cristãs é uma adaptação da nova bíblia viva as mulheres cristãs devem ser notadas por sua bondade e virtude e não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa de joias ou roupas extravagantes olha que conselho certo e certeiro né? vai ao ponto né? pelo que você quer ser vista de que forma você quer ser vista? pelo que você quer ser conhecida né? caracterizada olha o que a falando em moldar pensamentos o que que hoje a imprensa está apresentando de forma assim totalmente explícita não há mais nenhum tipo de censura né? livros que tratam de sadomasoquismo de sexo depravado né? romances que estão vendendo aí milhões o que que está acontecendo com esse mundo né? e aí vem a revista época e dá mais repercussão ainda tratando como um pornô para a mulher complicado hein? esse livro eu recomendo a vocês A Batalha de Toda Mulher tem também A Batalha de Todo Homem da editora Mundo Cristão muito bom dos adolescentes também e como preparar sua filha e seu filho para a batalha de todo adolescente vale a pena nesse livro que foi um dos que eu li para preparar essa essa palestra para vocês a autora Shannon que teve um passado assim bem torto mas se converteu e você vê que é uma mulher convertida quando ela quando você lê o que ela escreveu ela falou o seguinte que homens e mulheres lutam de formas diferentes quando se trata de interidade sexual enquanto a batalha do homem começa com o que ele absorve com os olhos a da mulher tem início no coração e nos pensamentos por que que esse tipo de livro faz sucesso não tem figura nenhuma não é pornografia como para homem cheio de fotos e de imagens é texto é romance é um casal que se relaciona mas está cheio de pornografia no meio pornografia que afeta a mente e acostuma as mulheres a pensar que o depravado é correto lembra do primeiro texto de Eli White que o diabo trabalha para transformar o que é errado no que é certo e o que é certo e errado por que que isso acontece hoje em dia pornografia não é mais exclusividade masculina tem para a mulher também e aqui está o ponto integridade mental o homem deve proteger seus olhos a fim de manter a integridade sexual e a mulher pelo fato de Deus ter feito as mulheres mais estimuladas emocional e mentalmente devemos proteger o que? o coração e a mente tanto quanto o corpo se desejarmos experimentar o plano de Deus para satisfação sexual e emocional a batalha da mulher é pela integridade sexual e emocional não se esqueçam disso paráfras de Mateus 5,28 digo a vocês que qualquer mulher que imaginar com desejo um homem em seu coração já cometeu adultério com ele para o homem se ele olhar com cobiça cometeu adultério se a mulher imaginar coisas cometeu adultério a bíblia vai muito mais fundo do que apenas práticas ela trabalha com a integridade mental que está dentro do coração que está lá dentro nós temos que ser íntegros lá dentro o de fora vai ser uma expressão dessa integridade interior a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens e mulheres esses maus pensamentos levam a más ações e depois disso ao castigo da morte aplicado por Deus não esqueça nos pensamentos está a batalha esses maus pensamentos vão levar as ações ideias tem consequências Coríntios 10,5 levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a quem? controle seus pensamentos peça a Deus que mantenha seus pensamentos cativos em Jesus aí você está segura deixar livre o pensamento é um perigo guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti conhecê-lo tão conhecido né mas tão pouco praticado peça que Deus controle seus pensamentos e em lugar dos pensamentos coloque a palavra de Deus reavivados por sua palavra leia todo dia a bíblia alimente os pensamentos com coisas que vêm de Deus e eles vão expulsar os maus pensamentos é uma batalha que envolve decisão se você não decidir ler a bíblia e controlar os pensamentos irmã você vai ser derrotada não tem jeito mas se você decidir ler a bíblia e controlar os pensamentos você vai vencer em nome de Jesus vamos ler juntos esse pensamento que eu achei fantástico vamos lá um, dois, três plante um pensamento colha um ato plante um ato colha um hábito plante um hábito colha um caráter plante um caráter colha um olha que texto fantástico mais um escrito há mais de cem anos por alguém que recebeu isso de Deus o corpo tem de ser posto em sujeição as mais elevadas faculdades capacidades do ser devem dominar ou seja o consciente domina o inconsciente o lóbulo pré-frontal domina as paixões as capacidades elevadas dominam aquelas que são instintivas não esqueça disso os animais não tem esse controle nós temos as paixões devem ser regidas pela vontade e a vontade por sua vez achar-se sob direção de Deus note a sequência paixões governadas pela vontade e a vontade pela por Deus a rege a faculdade da razão santificada pela graça divina deve ter domínio sobre nossa vida olha que sequência fantástica paixões não são pecado Deus nos deu paixões nos deu tendências nos deu sensualidade quando abençoada uma benção realmente então as paixões devem ser governadas pela vontade que Deus nos deu a vontade pela direção de Deus e esse processo todo vai te dar uma razão santificada aí os seus pensamentos serão os pensamentos de Cristo aí você estará em segurança mas você tem que sujeitar as paixões a razão a razão a direção de Deus e isso tudo cria em você uma mentalidade de Cristo uma razão santificada se fosse para homem eu colocaria aqui filme de luta né de sei lá o que mais mas enfim como é para mulheres eu resolvi falar um pouquinho sobre os filmes que mais agradam o público feminino as comédias românticas e geralmente são tiras como inocentes e tal né mas não são tanto assim tá na verdade pesquisas mostram e não são pesquisas no âmbito cristão não que comédias românticas criam expectativas irreais geralmente é final feliz geralmente é um nível de paixão que nunca termina né a pessoa como alguns livros falam aí se a pessoa tivesse apaixonada a vida inteira ela morria ela ia morrer estressada é muita dopamina é muita então a paixão tem que dar lugar a um amor tranquilo um amor profundo né mas enfim as comédias tratam só de paixão final feliz amantes perfeitos e o grande risco das mulheres que veem isso é assistir uma comédia romântica olhar para o mocinho do filme e depois olhar para o marido e ficar frustrada porque dificilmente o marido vai alcançar essas expectativas né de um filme hollywoodiano que saiu da mente de uma pessoa geralmente pervertida né então cuidado com essas coisas né isso também molda os nossos pensamentos e cuidado com o que? o mundo virtual até um título que sugeriram para essa palestra né mulher virtuosa ou virtual pode ser as duas coisas se ela usar a internet para pregar o evangelho se ela usar a internet o seu facebook por exemplo para mostrar que é uma família feliz e abençoada se ela colocar fotos da família fazendo a lição na escola sabatina se ela colocar fotos da família da igreja entenderam o recado quer curtais quer como é que fala lá quando você encaminha quer curtais quer compartilhais ou façais qualquer outra coisa fazei para a glória de Deus usa o teu facebook usa o teu facebook para pregar o evangelho e para mostrar o seu portfólio quem é você que a sua família é uma benção que as pessoas ao entrarem em seu facebook elas tenham inveja não inveja mas vontade de ter uma família como a sua qual o segredo? fale de Jesus seja uma mulher virtuosa pode até ser virtual mas seja virtuosa primeiro porque daí o virtual vai ser uma expressão do que você é na vida real muitas famílias tem se desencaminhado por causa desse negócio chamado redes sociais infelizmente e vocês como mulheres da igreja muitas são esposas de obreiros possivelmente sabem do que eu estou falando quanta tristeza o inimigo tem trazido a igreja por conta desse tipo de coisa é a mulher que encontra lá um ex-namorado é um marido que encontra uma ex-namorada ou uma pessoa que no mundo virtual todo mundo é perfeito você já percebeu? é lindo é maravilhoso e aí a ilusão se instala puxa essa pessoa é muito melhor que meu marido minha esposa isso é uma ilusão terrível olha essa frase aqui de Thomas Watson um homem uma mulher piedoso piedosa não irá até onde ele pode para que não vá mais adiante do que deve então mantenha sempre o sinal vermelho ligado relação está meio estranho ali para começar não deveria nem ter diálogo com o sexo oposto sem que a outra pessoa soubesse eu tenho um critério lá com a minha esposa que é o seguinte no facebook por exemplo eu só aceito pessoas que nós conhecemos pessoalmente primeiro porque eu coloco fotos da família ali para os meus parentes que moram longe observarem não quero que pessoas que eu não conheço estejam ali vendo muita coisa que a gente coloca ali apenas para os parentes segundo eu quero conhecer a pessoa primeiro para que não haja nenhum perigo de relação imprópria com esse tipo de pessoa ainda que seja virtual porque começa tudo aqui então seja muito criterioso você criteriosa você que é uma mulher cristã adventista nesse mundo virtual porque isso tem sido realmente algo muito perigoso eu vou dar um conselho por exemplo quem sou eu para dar conselho mas enfim eu vou aplicar isso a uma prática que eu costumo usar na locadora nós procuramos pegar sempre filmes na mesma locadora de um rapaz que mora próximo ao nosso bairro ali ele sabe que eu sou adventista sabe quem é minha família sabe nossas preferências por que é bom isso aí? prega para a pessoa da sua locadora porque você começa a se blindar contra perigos bom, não vou pegar esse filme aqui porque depois eu vou ter que passar lá e pagar e ele sabe que eu sou cristão quer dizer você está se precavendo pregue o evangelho no facebook no twitter onde for para as pessoas saberem quem você é e você ter mais dificuldade depois de manchar esse testemunho você vai pensar mais de uma vez antes de dar margem a um pensamento ruim a uma tentação que pode destruir a sua vida pregue o evangelho em todo o tempo no mundo real e no mundo virtual isso blinda você isso protege você certo? e procure fazer tudo em conformidade em parceria com o seu cônjuge que ambos saibam o que acontece ali no facebook da minha esposa a gente só adiciona o que eu deixo e ela costuma acompanhar também ali o que eu estou vendo e tal isso é uma boa coisa compartilhem sejam sempre bem unidos em todos os aspectos novela é bom para a gente? o que você acha? não né? olha lá novela aparece homem com várias mulheres sim ou não? sim mas você sabe não, você sabe o que passa na propaganda ou a vizinha comenta eu sei ninguém assiste aqui não mas enfim dinheiro acima de tudo na novela é verdade? sim ou não? sim pode falar sim que eu sei que vocês não assistem Deus nunca está em primeiro lugar sim ou não? sim infelizmente crente quando aparece é ridicularizado sim ou não? relacionamentos homossexuais relativismo secularismo erotismo olha os ismos aí aparece lá claro está cheio disso e aí olha só só por amostragem alguns títulos de novelas será que é bom mesmo? amor e intrigas desejo proibido da cor do pecado um só não sete pecados paraíso tropical a prostituta era a personagem principal duas caras não precisa dizer mais nada só os nomes já já se revelam já se entregam e para quem ainda duvida de que isso tem influência na vida das pessoas olha essa notícia aqui estudo do banco internacional de desenvolvimento relaciona novelas a divórcios no Brasil olha que coisa estranha que coisa interessante tristemente interessante o que eles perceberam é o seguinte à medida que o sinal da Globo ia chegando nas cidadezinhas do interior divórcios ia aumentando olha que pesquisa triste mas real chegava o sinal da Globo novela, filme e tudo mais as pessoas começavam a se divorciar a adulterar a estragar o casamento influencia ou não? tá, e você acha que você é imune? eu costumo chamar isso de prepotência adventista sabe qual é? eu posso sábado à noite ir à locadora alugar o que eu quiser porque eu conheço a verdade eu posso ver novela porque eu sei que isso aí é tudo ficção mesmo eu não vou ser afetado olha irmã Lucifer era muito muito mais inteligente do que você e ele foi afetado pelo pecado ele começou essa história Eva olha só era muito mais inteligente do que qualquer de vocês aqui eu acho que todas juntas e eu também Eva mas ela caiu por quê? prepotência adventista cristã eu posso eu posso eu posso me relacionar sei que meu marido saiba com um indivíduo estranho ainda que seja uma cobra mas eu posso eu tenho condições eu posso ter a minha independência tá, em algum sentido sim deve mas vocês entendem o que eu estou falando né eu posso ser independente do meu marido e de Deus porque eu conheço a verdade porque eu sou inteligente cuidado Judas era o mais inteligente dos doze o mais capacitado deles caiu prepotência não pense que você não vai ser afetado não pense que seu casamento não vai ser afetado fuja disso ande com Adão bem pertinho dele ande com Jesus mais perto ainda assim você vence do contrário sabe quem é esse camaradei? camarada não eu não quero eu não quero ser camarada desse aí nunca Joseph Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler ele é que fez toda a campanha de marketing pra convencer a Alemanha inteira de que o nazismo aquela coisa horrível era boa e ele conseguiu não conseguiu? infelizmente a frase que eu vou citar dele o personagem que falou é do mal mas a frase é certa olha só uma mentira repetida mil vezes torna-se uma nada mais certo vindo de uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade se você só assiste filmes assiste novela consome a mídia que te expõe aqueles ismos e tem pouco contato com o ismo do cristianismo não tem jeito minha irmã uma mentira repetida mil vezes vai parecer pra você algo verdadeiro perigoso e diz a Bíblia o seguinte as más companhias pervertem os bons costumes quanto mais tempo você passe com más companhias virtuais ou reais você vai se perverter não tem jeito seus pensamentos vão ser pervertidos a sua moral vai ser deturpada moldada e mais o companheiro dos insensatos se torna mal quem é seu companheiro com quem você convive mais virtual e realmente essa pessoa essa coisa essa mídia vai torná-la é uma pessoa má também vai influenciá-la infelizmente a mente humana diz Ellen White fica raquítico o que é raquítico? fraco fragilizada a mente humana fica fraca debilitada quando se ocupa apenas de assuntos triviais o que são assuntos triviais? coisas do dia a dia e pior coisas que os filmes mostram as novelas mostram a mídia apresenta coisas triviais não se elevando nunca acima do nível das coisas temporais seculares e sensíveis para apreender os mistérios do invisível eu estou me estou me tornando repetitivo aqui mas o foco é esse mais tempo com Deus menos com coisas triviais senão você vai ficar com a mente raquítica e quanto mais raquítica a mente mais frágil e suscetível de cair de ser enganada de naufragar na fé olha que frase também genial de Carl Jung psicanalista nascemos nascemos originais e morremos cópias quando você nasce Deus te dá um HD zerinho né novinho você é original você é você mas você se torna cópia daquilo que você consome você se assemelha àquilo que você contempla você quer ser cópia de quem? você quer ser cópia dela? você acha que é um bom modelo para você? quer ser cópia dessa aí? dela? ou você prefere ser cópia dele? olha o que diz Eli White como ser cópia dele? somos transformados pela contemplação quanto mais tempo você passa com Jesus mais parecida com ele você vai ser quanto mais tempo seu marido passa com Jesus mais parecido com ele ele vai ser e olha que milagre bacana os dois parecidos com Jesus se parecem mais um com o outro e vão ser mais felizes e vão ter uma vida sexual muito mais plena uma vida emocional muito mais maravilhosa uma intimidade incomparável que pessoas do mundo não sabem o que significa nunca vão chegar lá a menos que se aproximem de Jesus não é bom saber que é tão fácil está tão perto da gente somos contemplados transformados pela contemplação um dia quando eu viajava com a minha família eu eu vi esse fusca aí eu resolvi parar para tirar uma foto também achei o cúmulo da contradição o camarada coloca ali um logotipo que significa cristianismo o peixinho e do outro lado um logotipo de uma revista de mulheres pobres que não tem dinheiro para comprar roupa ali no mesmo carro e em cima ele coloca a expressão máxima dessa contradição um adesivo que diz ali louco pouco não é pouco não é muito né totalmente louco esse camarada aí eu digo o seguinte jovem não embarque nesse fusca não pense que você pode ver novela e ter prazer nas coisas de Deus ao mesmo tempo porque não dá não pense que você pode ser um amante do virtual sem ter contato real com Jesus não dá você não pode embarcar nesse fusca você tem que ser coerente ou é peixe ou é coelho né ou é uma coisa ou outra não dá para misturar não pode se servir dois senhores porque você vai odiar um e amar o outro ou vice-versa faça sua escolha e pra gente encerrar os últimos conselhos inspirados não são meus são da inspiração de Deus grave esses conselhos no fundo do seu coração e da sua mente e viva por eles primeiro deles mensagem aos jovens página 377 não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo que nos separa de Deus você sabe o que te afasta de Deus cada um aqui e eu também sabemos aquilo que nos distancia de Deus portanto tome a decisão quando chegar em casa se livre disso é uma revista é um tipo de filme é um tipo de site é algo assim decida agora e execute quando chegar em casa jogue fora isso mude isso porque você não vai conseguir crescer na fé com essa âncora te amarrando te segurando não tem como Deus quer que você seja uma gigante espiritual mas no que depender de nós devemos fechar toda entrada pela qual Satanás possa encontrar acesso a nossa alma a nossa mente nossos pensamentos no que depender de você feche cele as entradas pelas quais ele possa entrar através das quais ele possa entrar Davi ao orar desse jeito sabia muito bem o que estava dizendo que ele sofreu muito por causa do seu pecado não porei coisa má diante dos meus olhos não coloque mas se aparecer sem que eu tenha culpa aí a oração é outra desvia meus olhos Senhor de contemplarem coisas sem valor e vivifica-me em teu caminho primeira oração é não coloque primeira decisão mas se aparecer desvia Senhor muda de canal muda de pensamento nossa mente não deve ser absorvida com coisas ao nosso redor mas se ocupar com a verdade presente e o preparo para com mansidão e temor dar a razão de nossa esperança e olha que texto interessante sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus e excessivamente perigosos uma vez estabelecido esse hábito de ficar sonhando com castelos irreais é quase impossível rompê-los e dirigir o pensamento para temas puros santos e elevados deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos ouvidos e todos os sentidos se quiserem dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma qual é o teu castelo que castelos imaginários você tem colocado aí nos seus pensamentos irmã para usar uma expressão ainda gíria caia na real viva bem a tua vida verdadeira ainda que seja uma barraca mas não nesse castelo ilusório que satanás apresenta viva bem a tua vida real seja feliz com o que Deus te deu seja feliz com o seu cônjuge seja feliz com a sua família porque essa é a realidade é o que Deus te deu isso não é o ideal ainda trabalhe para se tornar o ideal lute com Deus ore para que Deus a ajude a tornar isso real não um castelo de sonhos imaginário e falso as desordens e imperfeições das palavras humanas e de humanos caracteres podem ser restaurados unicamente por Jesus amém por isso ainda que eu tenha adquirido hábitos e pensamentos e castelos ilusórios que me fazem sofrer e pensar que a vida não presta se eu for a Cristo me entregar a Ele Ele pode mudar pode destruir esses castelos e mostrar que a vida real pode ser muito melhor e me tornar feliz com a vida real mas eu tenho que ir a Jesus entregar a Ele meus castelos para que Ele me mostre o que é real o que é a vida real Filipenses 4.8 para mim é o é o antivírus mental tudo que é puro tudo que é bom de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor seja isso que ocupe o vosso pensamento como me relacionar com a mídia coloca Filipenses 4.8 na frente esse filme tem a ver com esse verso não tchau esse livro tem a ver com esse verso não tchau esse site tem a ver com esse verso adeus entendeu esse é o nosso antivírus e para recordar quais são os ismos contra aquele ismo relativismo evolucionismo secularismo consumismo erotismo tudo isso aí leva a derrota mas há um grande ismo que vence tudo isso o cristianismo somos livres para fazer escolhas mas somos escravos das consequências não se esqueça nunca disso obrigado Obrigada.